Você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Essa informação pode ser vital em um momento de urgência. A Samara veio doar sangue pela primeira vez e não sabe o tipo sanguíneo dela. Eu tenho curiosidade, eu não sei. Hoje vai sair sabendo aqui. É, eu vou. Já o seu Wellington é acostumado a doar e sabe muito bem o tipo de sangue dele. Qual o negativo? O que você vê a importância de saber o tipo sanguíneo? É justamente pela doação, não é meu sangue, ele pode ser doado para qualquer pessoa. Eu não posso receber de qualquer um, mas eu posso doar para qualquer um. Infelizmente, boa parte da população nunca fez um exame de sangue para saber seu tipo sanguíneo. Para os especialistas, este é um detalhe que pode fazer toda a diferença na hora de uma cirurgia ou de algum procedimento que requeira transfusão. Uma outra situação em que a informação sanguínea pode ser vital em caso de acidente, quando há uma perda significativa de sangue. Para este especialista, saber qual é o tipo sanguíneo é uma informação relevante e que pode ser bastante útil em um momento de emergência. Você saber antes como agir com a pessoa. Por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente e já sabe o grupo sanguíneo, é muito mais fácil de atendê-lo numa emergência. Se uma mulher tem por opção ter uma gestação, nós sabemos o grupo sanguíneo dela, já podemos predizer riscos inerentes ao feto e riscos que podem levar a problemas muito graves ao feto, que seria uma incompatibilidade do sangue da mãe com o do filho. O sangue é dividido da seguinte forma, tipo A que tem presença do antígeno A e do anticorpo B, tipo B que tem presença do antígeno B e do anticorpo A, a B que tem presença dos antígenos A e B e ausência de anticorpos, e o O que não tem antígenos, mas tem anticorpos A e B. Porém, uma transfusão incompatível pode levar à morte. Uma reação de transfusão incompatível quanto a grupo sanguíneo, leva a pessoa até a óbito, dependendo do volume infundido e da condição de saúde dessa pessoa. Para evitar até problemas de saúde em futuros filhos, ele também defende exames de sangue de quem pretende se casar. Esse exame pré-nupcial, ele já devia ser obrigatório tanto para o homem quanto para a mulher, para eles terem uma noção de saber como que vai acontecer as possíveis gestações do casal.